Olá, hoje estou aqui no apartamento, no Calafate, um apartamento 2 quartos, estou entrando aqui pela sala, mas primeiro eu vou mostrar para vocês a cozinha. É uma cozinha com piso em porcelanato preto, a bancada em granita com armário sob e sobre a bancada. É uma cozinha integrada com área de serviço, temos um banheirinho de serviço aqui também, tá? Com tanque. Armários aqui também, bancada para fazer lanche. Aí agora eu vou entrar aqui pela sala, é uma sala para dois ambientes, tá? Ela possui uma varanda integrada, apartamento bem arejado, piso em porcelanato claro. Aqui na área de circulação, primeiramente à direita aqui temos um banheiro com piso em cuba, armários, box em vidro temperado, porta de correr. Aí vamos aqui para o primeiro quarto, é um quarto com armários embutidos também, vários armários, piso aqui é laminado. Voltando aqui, temos o segundo quarto, que é um piso em laminado. Gostando do apartamento, ele já está disponível na plataforma do quinto andar. Tchau. Tchau.